Vai, vai, Anga Toda torta parecia no tribo-fu No tribo-fu Vai, Baranga Toda torta parecia no tribo-fu No tribo-fu Vou tá pedindo E agora vou começar a esculançar Esculançar Tu não me aguenta Se eu te pegar te deixe estirando no chão Desça a ladeira correndo antes que eu pegue o país Te pegue de jeito Se alguém se meter no meio vai ser só Taca, 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 taca O que desce é um ligo na cara finalizando com o meu joelho Se eu me invocar contigo vai ser só tapa, 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 tapa Não vou mais parar Vou te arrebentar Não vou mais parar Vou te arrebentar Vai, Baranga, deixe não Pegue ele com o oidão Vem aqui com o negão Esse cara é um vacilão Vamos ali tomar um milkshake E quem sabe nós fico crazy Mas, Baranga, se eu der PT Por favor, não me deixe Tu tá louca Bebendo Milk shake Engordando Já tô vendo Tô no relento Vai, Baranga Toda torta Parecendo um tribofú Um tribofú Não sou, Baranga Eu sou linda E o vudu, vudu, vudu Vudu, vudu Vai, Baranga Vê final Pé de virraldo E culacha sim Vai, Baranga Toda torta E o vudu, vudu Vudu, vudu Desce a ladeira correndo Antes que eu pegue o pai Te pegue de jeito Se alguém se meter no meio Vai ser só taca, 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 taca O que desce é um burro na cara Finalizando com o meu joelho Se eu me invocar contigo vai ser só tapa, 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 tapa Não vou mais parar Vou te arrebentar Não vou mais parar Vou te arrebentar Vai, Baranga Deixe não Pegue ele com um oitão Vem aqui com o negão Esse cara é um vacilão Vamo ali tomar um milkshake E quem sabe nós fica crazy Mas, Baranga Seu DPT Por favor Não me deixe Tô tá louca Vai bem No meu quiche Engordando Já tô vendo Tô no relento Vai, Baranga Toda torta Parecendo um tribo fú Um tribo fú Vai, Baranga Toda torta E o vudu 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 Vai, Baranga Gente, alguém sabe onde eu tô? Gosto de rola Tchau 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 Tchau